Quintal dos Açores 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 Ou exemplo, no silêncio, onde será? Há a boca que me deu escala Que sofreró do Evelis Mas a boca que mais para É que sempre está em bocado A boca que não se calma É uma boca sentida Glória e amor Quando falas É sinal De ter vida Não se baixa E também sou Que sofreró do Evelis 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 É Aristótipo, José Caimbo, Por que ele tem no bom marido? Ele me julia, amém. É um batalho, E sei que liga Ela cai na vida sogra É progredido da ordem Que a perna liga sogra Ela é o mais forte É o respeito Se a morrinha Mãe que não era Perfeição Mesmo o desejo Perfeição A mesma vez Há coisas Que a seta lega Mãe que não há Súfabas Que não é qualquer Que é a bomba E tu não nega Mas um sócio Amém. 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 Vindo estas lareinhas As pobres quadras que cantam As chamadas criancinhas As peças do espírito santo As puxas sem a coração As paz do espírito santo As paz do espírito santo O sangue não é um lugar Mesmo de esposa Estes niemando As paz do espírito E podem deixar o cheiro afirmar E escuta que lá hoje vem Vais ver que lá pensei só Vais ver que lá se vei Nem fin do que sofe do novo Vais ver que lá se sient Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos